Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso preparatório para a NEM, química geral, falando agora sobre ligações químicas. O objetivo da nossa aula de hoje é que você saiba diferenciar os diversos tipos de ligações químicas e entender quando cada tipo ocorre. As ligações químicas são as interações entre diferentes partículas. Essas interações podem ocorrer de duas formas, por interação interatômica e interação intermolecular. A interatômica pode ser iônicas, covalentes ou metálicas. As moleculares podem ser dipolo induzido ou dipolo induzido, também conhecido como dipolo escantâneo. Pode ser a dipolo permanente ou as ligações de hidrogênio. Dando uma olhadinha mais a fundo em cada uma das características, das interações interatômicas a gente tem a ligação iônica. Nas ligações iônicas, a gente tem uma relação entre um metal, que está atuando como cátion e está doando elétrons, e a gente tem um não metal, que está agindo como ânion e ele está recebendo elétrons. E aqui a gente pode ver, o Na, que é um metal, ele está doando para o cloro. Dessa forma, o Na que doou fica positivo e o cloreto aqui que recebeu fica negativo. Então, a gente tem que as ligações iônicas são estabelecidas entre um metal e um não metal, o qual o cátion, no caso o metal, doa elétrons e o ânion recebe. O cátion fica positivo e o ânion negativo. O metal positivo e o ânion negativo. Certo? As relações interatômicas do tipo de ligação covalente. Ocorre pelo compartilhamento de elétrons presentes na camada de valência. Ela ocorre entre um não metal e um não metal. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior, de tabela periódica, a gente discutiu sobre a camada de valência. A camada de valência é justamente esses elétrons na última camada que são necessários para adquirir a estabilidade. Aqui, por exemplo, a gente tem o carbono. O carbono, ele possui 4 elétrons na camada de valência, como vocês podem observar aqui, por aquelas duas bolinhas em volta dele. Ele, para adquirir a estabilidade, ele precisa de 8 elétrons. Aí, ele estabelece a relação com esses dois oxigênios. Ele fica estável, os oxigênios também. E, dessa forma, todos eles adquirem estabilidade nessa forma de CO2. Outra forma de acontecer esse compartilhamento, nessa interação, são as covalentes dativas. As covalentes dativas, elas basicamente têm uma diferença, que é, a gente tem um que está fazendo a conexão, no caso, ele está compartilhando elétrons. Mas, a gente tem um par de elétrons aqui, como vocês podem ver no oxigênio, que ele está sendo meio que utilizado ao mesmo tempo pelo carbono e pelo oxigênio. É um par de elétrons, que ele está sendo utilizado pelos dois ao mesmo tempo, para que ambos permaneçam estáveis. É esse, na característica, por exemplo, do CO2. Certo? As interações interatômicas do tipo ligação metálica. Ela é presente em diversos tipos metálicos. Ela ocorre devido à constituição apenas de cátions, em que existe essa nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, como vocês podem observar na imagem, essa nuvem de elétrons, eles estão sempre ativos, estão sempre em movimento. E essa característica aqui, nas ligações metálicas, que é de fundamental importância, é que nas ligações metálicas, a gente tem uma melhor conutilidade térmica, uma melhor conutilidade elétrica, justamente devido a esses elétrons livres. As interações intermoleculares. Está ligada à polaridade e também está ligada à geometria das moléculas. Ocorre apenas com ligações covalentes e ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser apolar ou pode ser polar. Olha, nas distribuições eletrônicas ao redor do núcleo, quando ela é homogênea, a gente não tem formação de polo. Como a gente não tem formação de polo, ela é apolar. Por enquanto, nas interações polares, na interação polar, essa distribuição não é homogênea. Então, como os elétrons se distribuem mais em um ponto do que em outro, a gente tem a formação de um falso polo. E esse polo, perdão, a gente tem a formação de um polo devido à concentração de elétrons em determinado lugar. Essa localização da quantidade de elétrons mais em um lugar do que em outro, ela acaba causando essa impressão de polo positivo e polo negativo. Causando, produzindo uma molécula polar. Nas interações intermoleculares, são ligações apolares, as do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, que ela ocorre justamente porque ocorre um afastamento temporário, ocorre aquele arranjo que a gente havia discutido que acontece nas polares, a que acontece temporariamente. Como duas moléculas se aproximam, elas formam polos temporários de carga oposta. Só que esses polos não são permanentes, eles são temporários. Por isso, ele é chamado de polo induzido e dipolo induzido. Porque é um polo induzido. Ele é um polo induzido graças a outra molécula. Certo. As intermoleculares do tipo polar, elas podem ser dipolo permanente ou ligações de hidrogênio. As dipolo permanentes, como já tem a formação de polo, como tem a formação de polo, aí a gente percebe a diferença da polar. Aqui é um polo permanente. Devido à localização heterogênea desses elétrons, mais em uma região do que em outra, a gente tem a formação de um polo positivo e de um polo negativo. A formação desses polos acaba por causar interação entre essas moléculas. Por enquanto, as ligações de hidrogênio, elas são típicas de moléculas apolares que contêm hidrogênio. É um tipo de ligação de polo permanente devido à eletronegatividade. Vocês podem observar aqui na imagem um exemplo, que são as interações de ligações de hidrogênio ocorrendo nas moléculas de água. Mas ela também ocorre, por exemplo, na molécula de DNA. Agora vamos dar uma olhadinha na questão do Enem, que trata justamente da relação que a gente falou das ligações químicas com as suas interações. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a absorção. Esse fenômeno ocorre por meio da interação do tipo intermolecular entre a superfície do carvão, absorvente, e o benzeno, absorvato, substância absorvida. No caso apresentado entre o absorvente e a substância absorvida, ocorre a formação de A gente acabou de ver na questão que ele fala, esse fenômeno ocorre por meio da interações do tipo intermolecular. Dessas aqui, a gente pode identificar que as intermoleculares são, entre elas, as ligações de hidrogênio, a gente tem as de polo induzido, e a gente tem a de polo permanente. Certo? Outra característica que ele diz aqui, essa necessitaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre a estrutura desses elementos, que é no caso do benzeno e do carvão. O benzeno, ele é uma substância apolar. A partir do ponto que eu sei que ele é uma substância apolar, a gente já sabe que ele tem a formação de um polo, como a gente discutiu antes. Esse polo não é um polo típico, é um polo induzido pela presença de outra molécula. Então, como a gente pode constatar, a resposta correta é a letra D. Como a gente pode ver, a resposta correta é a letra D. Essas são as nossas referências da aula de hoje. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. E avaliem o curso para que a gente possa saber o que vocês estão achando das nossas aulas.